Comecei a escrever antes mesmo de aprender a escrever. Eu tinha dislexia e criava meus poemas mentalmente. Páginas e páginas, só na minha cabeça. Aí eu aprendi a escrever, pintei o cabelo de rosa e fui expulsa do colégio. Hoje eu tenho oito livros publicados, três filmes, peças de teatro, cinco séries de TV, três filhas. Pra quem pensava em se matar os 17, até que tá legal, né? Essa é minha vida e esse é meu clube. Nextel é inteligente, é ilimitado e pode ser pra você. Acesse.